E aí, pessoal? Vou deixar um videozinho aqui para vocês irem treinando nos próximos dias, tá bom? A gente vai seguir nos exercícios do tui, 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 certo? E aí, a gente vai fazer uma pequenina variação, a gente vai tentar trocar essa sílaba do tui, tá? O segundo tui vai virar cu, tui, cu, tui, cu, tui, tá bom? Ou pode ser ki, tui, ki, tui. Reparem que é bem sutil, eu vou mostrar como é o posicionamento da língua, tá? O tui é assim, ó, tu, 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 língua bem atrás dos dentes, tui. E o ki, ki, ó, ca, 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 ca Tu, tu, i, tu, tu, i, tu, tu, i, tu, tu, i, ok? Vai ficar assim no DG, D, D, ó. Reparem que eu vou respirar no i. Tu, tu, i, tu, tu, i, tu, 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 tu. Certo? E aí depois a gente vai experimentar jogar o Ki, Ki, Ki. Então vai ficar assim. Tu, i, ki, tu, i, ki, tu, i, ki, tu, i, ki, tu, i, tu, i. Bele? Tô, u, 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 u. Beleza? E aí esse é um ritmo que vocês podem depois treinar, fazer mais rápido, né? Podem jogar a voz, grito, trabalhar a gota também. Podem jogar a voz, grito, trabalhar a gota também. Bons treinos!